Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o caso do Banco Inter. Hoje ocorreu vários casos aqui no canal, pessoal, mandando e-mail, mandando mensagem pelo nosso canal do YouTube referente o dinheiro sumiu do Banco Inter. Eu não tinha acesso ao aplicativo mais, dava mensagem de erros. O dinheiro sumiu da conta corrente. E apuramos o caso com o Banco Inter, tivemos uma nota da assessoria de imprensa do Banco Inter, fizemos algumas perguntas, mas a Exame também trouxe informações importantíssimas que eu queria trazer para vocês aqui no canal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro Segurança da Informação, também nas rapidinhas do Alta Renda. Gente, que coisa hoje, hein? Amanhecemos o dia com uma surpresa. O nosso dinheiro desapareceu do Banco Inter. É, e também não conseguimos acessar o aplicativo. Eu fui um dos casos que não consegui acessar a conta do Banco Inter. Na comunidade do YouTube do nosso canal, eu postei esta mensagem. Logo em seguida, pedi para a assessoria de imprensa do Banco Inter dar uma nota. E esta foi a nota que nós colocamos também na comunidade do nosso canal. Veja. Mais tarde, a revista Exame posta também a seguinte informação. Banco Inter suspende acesso dos clientes às contas correntes. Bloqueio foi medida de segurança contra uma falha no sistema que mostrava as contas zeradas. Segundo a instituição, o problema já foi resolvido. Sede do Banco Inter. A instituição teve de pagar multa de 1,5 milhão de reais no ano passado por vazamento de dados de clientes. São Paulo. Por medida de segurança, o Banco Inter suspendeu, na manhã desta segunda-feira, dia 17, o acesso dos clientes às contas correntes, até que uma falha no sistema fosse corrigida. Por causa de um erro, as contas apareciam negativadas ou zeradas. Às 13h30, o banco informou que os acessos e visualizações de saldo tinham normalizados. Em nota, a instituição afirmou que o fato não representou prejuízos financeiros para nenhum coentista, mas não explicou o que causou a instabilidade na visualização de saldo. Esta não é a primeira vez que o Banco Inter se vê em meio a um imbróglio tecnológico. Em maio do ano passado, houve vazamento de dados de quase 20 mil coentistas, pelo qual o banco teve de pagar uma multa de 1,5 milhão de reais. Portanto, foi tudo isso que aconteceu hoje, na segunda-feira, dia 17, com a conta do Banco Inter. Eu voltei a acessar o aplicativo, realmente funcionou normalmente, está tudo certinho lá. Mas, que susto que levamos. Imagina, coentistas com dinheiro investido e ver a sua conta zerada. Você imagina acordar nessa segunda-feira, olhar o aplicativo, o seu saldo zerado, sumiu o dinheiro. Você querer usar a conta e não poder usar, porque não tem saldo na conta, dá um desespero total. A gente conseguiu normalizar todas as contas, hoje, às 13h30, segundo nota da Exame, junto ao Banco Inter. E quem está acompanhando a gente pela comunidade do YouTube também, pode acompanhar as notas que nós postamos aí na comunidade. Eu quis trazer esse vídeo para vocês ficarem cientes do que houve, junto à assessoria de imprensa, também a Exame, que deu essa nota. Então, eu quis trazer para vocês essa nota que eu consegui pela assessoria de imprensa e também, junto ao Exame, para vocês aqui saberem exatamente o que ocorreu. Tá bom? Dentro do nosso quadro, segurança da informação, também as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.